O TEMPO HOJE A previsão é de céu parcialmente nublado, mas sem chuva ao longo do dia. A temperatura mínima foi de 17 graus registrada no Agreste. A máxima deve ser registrada na região do sertão, 37 graus. Os termômetros podem medir 33 graus na região metropolitana do Recife, nas matas norte e sul e também no Agreste. A temperatura máxima prevista para o arquipélago de Fernando de Noronha é de 30 graus. As informações são da Agência Pernambucana de Águas e Clima. Para ficar por dentro das atualizações meteorológicas, basta acessar o site apac.pe.gov.br da Agência Rádio CID Notícias, Diogo Bastos.